No vídeo de hoje do canal, mais saídas confirmadas, andamento das negociações de São Paulo e desabafo, e que desabafo, então isso e muito mais, tudo sobre o nosso tricolor, vambora para o vídeo Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube o Pulo do Gapo, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisa aparecer O Nicão é jogador do time mineiro por um ano por empréstimo A informação que nós demos segunda-feira no ispn.com.br e aqui também na ESPN foi Jogador vai, o São Paulo recebe 1 milhão e 200 mil reais Os direitos vão estipulados em 8 milhões de reais e durante este período o Cruzeiro paga integralmente salários e encargos do atleta E o São Paulo deixa de pagar durante este ano de empréstimo uma parte das luvas que pode chegar a 5 milhões de reais que eram embutidas no salário que ele recebia aqui no tricolor Então o Nicão, que não se adaptou, não jogou nenhuma partida completa na temporada passada As que começou, saiu antes do final, outras ele entrou Jogou menos de 40% dos jogos do clube, muitas lesões, problemas particulares adaptação da família a São Paulo O Nicão agora é oficialmente do Cruzeiro Com essa oficialização do Nicão e com aquela que vai acontecer em instantes do Léo Peleco no Vasco da Gama Se não for hoje, será amanhã, os exames já foram feitos O São Paulo perde 10 jogadores O décimo primeiro, que também já está fora, é o Igor Gomes Está treinando aqui ainda, mas está acertado com o Atlético Mineiro O São Paulo vai ficar com uma porcentagem dos direitos do atleta para liberá-lo antes do final do contrato, 31 de março E ainda podermos ter, décimo segundo jogador a sair, André Anderson O São Paulo não vai aproveitá-lo, está tentando repassar o empréstimo E até um décimo terceiro jogador, o Valse Mas aí é uma situação, como ele não joga há quase 3 anos Não dá nem para falar que é uma perda, uma saída do São Paulo O Valse deve renovar o contrato que vence 31 de dezembro E ser emprestado pelo menos um trimestre, um semestre Para que o São Paulo observe em outro clube Se o Valse tem condições, depois de 3 anos De jogar futebol de forma eficiente Aquilo que é necessário para um atleta profissional Que passou por grave cirurgia Duas cirurgias, graves contusões Dito isso O Rato foi o último, antes o Rafael, o goleiro E antes ainda o Pedrinho, a primeira contratação Lisieiro e Orelha, que voltaram de empréstimos Estão sendo aproveitados na pré-temporada O Lisieiro até com uma possibilidade de ser o substituto Pelo menos no início da temporada do Reinaldo Como o Ala pela esquerda Jogou muito tempo assim na base E o São Paulo tem 4 negociações em andamento A mais próxima, aquela que pode render algum fruto Até sexta-feira, último dia dessa primeira parte É a do Marcos Paulo Que pode vir por empréstimo atacante do Atlético de Madrid Uma que está dependendo de um acerto de empréstimo com o Internacional É o David, não foi bem no Colorado São Paulo quer o atleta, quer o atacante Que brilhou com o Rogério no Fortaleza Mas não quer pagar empréstimo Só assumir os salários E isso ainda não foi resolvido com o time gaúcho E duas que são mais complicadas São os dois estrangeiros O Mendes, volante, que pertence ao Los Angeles Termina o contrato agora Mas o São Paulo, além de um alto salário Além de luvas e tudo mais Tem que negociar toda uma Tem que fazer toda uma negociação Que envolve, assim, vários aspectos Vários obstáculos Não será resolvida do dia pra noite E o Alan Franco, zagueiro argentino Do Atlanta United São Paulo está tentando a contratação em definitivo Ou empréstimo Se for em definitivo São Paulo quer pagar em três anos O time norte-americano quer receber em um ano Então essa questão financeira Sempre dá uma pegada aqui Principalmente no São Paulo Com a dívida e com as contas Sendo colocadas em ordem É isso por enquanto Uma última informação, Brunão Que assim, alivia, mas não muito É que o Diego que passou por O zagueiro Diego Que passou por uma microcirurgia Um procedimento cirúrgico nas férias Começou hoje a fazer fisioterapia Aqui no São Paulo E ele vai perder toda a pré-temporada Então quando tiver livre da fisioterapia Inicia a pré-temporada Aí só então vai ficar à disposição do Rogério Não dá pra contar com o Diego Costa Nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista Nem da Copa do Brasil Quero falar agora Informação exclusiva que envolve o São Paulo Rogério Ceni ficou revoltado Com a venda do Léo Pelé Para o Vasco da Gama Negócio fechado No início dessa semana Por 3 milhões de dólares São Paulo vai ficar com mais ou menos 16 milhões de reais Pelo repasse de 100% dos direitos econômicos Ao clube do Rio de Janeiro E o nervosismo A irritação e a chateação do Rogério Ceni É bem pouco compreensível Já estava muito certo Pra todo mundo no São Paulo Que o Léo Pelé não ficaria no tricolor Na metade do ano O Angé da França Chegou a oferecer valores parecidos O negócio só não foi adiante Porque na oportunidade A diretoria entendeu Que seria importante Manter o Léo Pelé De olho na final Da sul-americana O São Paulo imaginava Ser capaz de chegar longe E brigar pelo título Mas ficou prometido Ao próprio Léo Pelé Que se uma proposta Nessas cifras Fosse repetida agora No fim do ano Ele seria negociado Foi o que aconteceu A 777 ofereceu Os 3 milhões de dólares E o tricolor Topou fazer o negócio Rogério Ceni entendia Que o Léo Pelé Era a peça fundamental Para as pretensões Do time dele De olho em 2023 E não se conformou Com o fato de o Léo Trocar o São Paulo Por um rival brasileiro Um detalhe importante De bastidor Que é importante Que você saiba É que o São Paulo Tem atendido A todos os pedidos Do Rogério Ceni Em relação a contratações Bem diferente Das últimas janelas Todo mundo Todo mundo que chegou Agora no São Paulo Chegou com o crivo Do goleiro Ex-goleiro E agora treinador Do tricolor Apesar disso O Rogério Ceni Continua arranjando Suas confusões Não deve ser fácil Trabalhar com o comandante Do São Paulo Bora falar Tá maluco com isso aí Encontrei Outro dia Um colega Na relação Que nunca comecei Uma temporada Tão pessimista Só que é o seguinte O famoso choque De realidade O Rogério Bateu nessa tecla São Paulo Fala de reformulação Não de elenco De questão econômica Financeira Mas nunca atacou Para valer De fato Precisamos mudar Talvez seja o caso Redução de folha Vamos colocar na tela Fabricio Manda ver Manda ver as chegadas E partidas Do São Paulo Para a próxima temporada Enquanto isso As entradas Chegaram Chegadas Pedrinho Que veio da América Mineiro Estava no futebol russo Tinha né O locomotivo Moscou Mas jogou na América O Rafael O goleiro Que veio da Atlético Mineiro Wellington Atto Que fez um ótimo brasileiro Fez Pelo Até a temporada Atlético Goianiense Até mesmo a caminhada Na sul-americana Eliminado para o São Paulo E o Lisieiro Volta de empréstimo Eu li até a notícia Hoje Acho que foi do Acho não Foi do GE Falando do Lisieiro Poder ser usado Como lateral Ele é lateral de origem Na base O Lisieiro era lateral E o São Paulo Liberou o Reinaldo Então tem só o Erington No momento Exato E assim O Lisieiro já Foi muito criticado no São Paulo Eu acho bom jogador Mas no Inter também Não conseguiu jogar E tem muito problema físico Saídas Olha a lista de saídas Reinaldo Igor Gomes É uma negociação Com o Atlético Mineiro Mas que está no bate O contrato dele está acabando E ele já assinou O pré-contrato com o Atlético Para março Então talvez pinte alguma coisa Agora para liberação imediata Sim Esse é o ponto Miranda Nicão Marcos Guilherme Léo Pelé Andrés Colorado Manuel Bustos Luizão E Eder Dez Dez Léo Pelé está indo para o Vasco Vasco E o São Paulo vai receber Ou a contratação do Vasco Vai receber uma Uma E aí Pascoal Preocupa? Posso responder com uma letra só? Pode Oh 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 Se preocupa Você tirou nove Trouxe três Então a deficiência é nisso aí Dos nove e quatro importa Dos nove e quantos realmente farão falta? São dez Coloca lá de novo Dez para três Quem fará falta Da barca que sai? Posso ser muito sincero para você? Nenhum Nem o Léo Pascoal Léo é o titular Léo Igor Gomes Reinaldo Não Para mim não vai se fazer Ele tem um avião de lateral esquerdo O São Paulo A lateral direita que fica um pouco assim Porque para jogar com o Orejo O Igor Vinicius O Orejo Ela é duro de aguentar Tem o Rafinha O Rafinha O Rafinha é um misto de lateral O São Paulo tem um grande problema Que o Beiraldo vai para a seleção sub-20 O São Paulo não tem zagueiro para jogar É isso É essa que liberou o Miranda E porque era o O Bustos É o Bustos atacante O Zagueiro é o Ferrares O Ferrares Só ficou o Ferrares Só tem o Ferrares para jogar E para ver se O Léo Pelé Eu acho que é uma perda para o São Paulo Eu também acho O Léo Pelé é uma perda Sinceridade Eu O Luizão eu acho Mas é uma coisa que foi uma Uma condução errada O Luizão era Acho o Luizão um bom zagueiro O Luizão acabou o contrato O São Paulo vacilou Foi para o West Ham Exato Vacilou E Preocupa Ou é na linha da reformulação Que Preocupa Mas não é surpresa O Rogério avisou O Rogério Você não tem obsessão Pelos caras de velocidade Pelo lado do campo É obsessão Porque ele não tinha Ele tem obsessão Mas com todo respeito Se você falasse que Essas contratações Seriam de um outro clube E não do São Paulo Você falaria legal Mas para o São Paulo Eu acho muito estranho Mas é que Eu acho que o São Paulo O São Paulo O São Paulo tem que dar um tiro na lua E pegar na estrela Esse negócio de ficar Sabe Eu vou mirar na lua aqui Pá Ih rapaz errei Peguei na estrela Entendeu Peguei na estrela Tá legal Tá legal O São Paulo O São Paulo O São Paulo Tá contratando o jogador O Pedrinho Bom jogador no América Bom jogador no América E Mas não fazia o que? O Hélio tão alto Aos 31 anos Foi destaque no campeonato brasileiro Pelo Atlético-ONS Que caiu Pelo rebaixado Que caiu O goleiro que o São Paulo contratou Nunca foi titular do Atlético O São Paulo vai continuar contratando O goleiro reserva Até quando? Tem razão Até quando? Até quando o São Paulo vai se contentar Com essa situação De jogador Que a gente vai dizer É I U A U Pode ser A A O São Paulo não vai convencer ninguém nunca? Ah desculpa Eu acho que o São Paulo É muito Muito grande Pra estar numa Desculpa Numa situação dessa E isso vai diretamente Na mão do treinador É responsabilidade do Rogério Senne A gente passa a mão na cabeça do Rogério Senne Toda semana Praticamente toda semana E eu estou incluído nisso Mas a responsabilidade não é De quem levou o São Paulo pra esse buraco Porque ele contratou aquele monte Ah sim A lista A lista Por gentileza Desculpa atrapalhar o diretor de TV Às vezes eu cometo esses Por gentileza Bota ali de novo a relação de quem saiu Andrés Colorado Quem mandou contratar? Imagino que o Rogério Ele ligou O Osório O Osório perguntou Professor onde é que tem um volante? Tá aí Quase não jogou Marcos Guilherme Veio Veio naquela Baciada não Bustos Que era parceria lá com O Bustos ele não conhecia Não conhecia Que era parceria com Com o negócio do Lá do time americano Não é? Sim Aí Cite Éder Grupo Cite Éder O Éder tinha salário de Primeiro mundo Pra ser reserva no São Paulo Gente Vamos falar real O Éder tinha salário de primeiro mundo Jogar no futebol europeu Pra ser reserva no São Paulo Pra não jogar no São Paulo Sim Então gente Tem muita culpa do Rogério Nisso aí também Tem muito erro aí De contratação O São Paulo cansa de errar Em contratações Cansa de errar Em contratações Não chega uma hora Precisa parar O Lizeiro Com todo respeito O Lizeiro é bom menino Excelente menino Mas não dá pra jogar no São Paulo Meu senhor Ele foi jogar num gigante Como internacional Não deu um chute na bola Dá pra jogar no São Paulo Tricampeão do mundo Tricampeão da Libertadores Ah tem uma hora Que a paciência também não dá mais Desculpa aqui o meu desabafo Eu sei que esse desabafo Era do meu amigo Lá do Mundo e Morto Dos caras lá do São Paulo Que a gente conhece Mas puxa vida Não dá Eu cansei de ver o São Paulo Nessa situação Cansei O São Paulo precisa tomar O São Paulo precisa tomar Um caminho E eu falo pra você Pra quem tá perdido Qualquer estrada tá boa Mas não é assim Não consegue A base do São Paulo Que foi brilhante sempre Não tem mais de onde tirar Tá tudo errado gente Vamos analisar O São Paulo Eu tô falando com o espírito do torcedor Tô percebendo O espírito do torcedor O São Paulo tá todo errado Todo errado Até onde vai isso Chegou uma hora que o torcedor Olha E não dá pra reclamar Da torcida do São Paulo não Não venha reclamar Da torcida do São Paulo Você não Porque é o seguinte A torcida do São Paulo Notou 40 mil 50 mil 60 mil No Morumbi ou não Tô falando coisas que não existiam Foi fenomenal Toda rodada Toda rodada apoiando Aí quando tomam aquelas duas Borrachadas finais Aí os caras rearam a mochila também Não dá pra aguentar Com todo respeito Eu acho Se você falasse assim Eu não vou falar nem nome De outro tipo Que eu não gosto De criar essa tipo de situação Mas Pedrinho Ah no América Mineiro Legal O Ayrton Rato Ano Atlético Goianiense Legal Aí no São Paulo Aí você começa a olhar pra mim E fala assim Ah Ó O São Paulo deu 5 anos de contrato Por o Orejuela gente É não Eu preciso saber qual foi o artista Que fez isso 5 anos de contrato Para o Orejuela Orejuela Perfeito Agora fala agora Sobre a ótima notícia Do São Paulo O Tricolor acertou Nas últimas horas A quitação De toda a grana Que devia a seus atletas Ainda de 2020 Eram 2 anos de pendências Tudo começou no último ano Da era leco O então presidente Optou por bancar Metade da folha E deixou a outra folha Metade da outra folha Durante toda uma temporada Para o próximo presidente No caso do Júlio Casares A alegação É de que com a pandemia E menos receitas Ele não conseguiria pagar 100% Das quantias combinadas O tempo foi passando Júlio Casares Assumiu o São Paulo Com outras várias pendências E a dívida Embora tenha sido reduzida Ainda era grande O São Paulo devia Aos atletas Até o início dessa semana 6 milhões de reais Que foram todos quitados Conversei com o Júlio Casares Antes de gravar esse vídeo E a frase dele foi a seguinte Abre aspas Pagamos os atrasados E está tudo absolutamente em dia Estamos saneando o clube Fecha aspas É só importante lembrar Que o São Paulo conseguiu dinheiro Para fazer a quitação Apenas dos jogadores Que permanecem no Morumbi Para 2023 Aqueles que não tiveram Seus vínculos renovados Ou acabaram optando por sair Vão ter de esperar 24 meses Para receber toda a grana Pagamento feito de forma parcelada Foi a fórmula Que o São Paulo encontrou Para não se desfazer De um dinheiro Que vai ser importante Na montagem do elenco Por falar em montagem do elenco São Paulo já perdeu 10 atletas para 2023 Quase todos Por opção do Rogério Ceni Já saíram do clube Léo Pelé Vendido para o Vasco 3 milhões de dólares Ou 16 milhões de reais 100% dos direitos Passados ao clube carioca Miranda Optou-se por não renovar o contrato Luizão e Igor Gomes Deixaram o clube O Luizão vai jogar no West Ham O Igor Gomes no Atlético Mineiro São Paulo fica com 15% Do valor de uma venda futura Reinaldo Não teve seu contrato renovado É jogador do Grêmio Andres Colorado Foi devolvido para o seu time Na Colômbia O Nicão Liberado por empréstimo De uma temporada Para o Cruzeiro São Paulo fica com 1 milhão e 200 mil reais Como compensação financeira Marcos Guilherme O São Paulo optou por não renovar O Éder da mesma maneira Assim como o Bustos Que tinha contrato Para mais uma temporada Até metade do ano O Bustos pediu para sair Porque vinha sendo pouco utilizado Pelo Rogério Ceni Estou curioso para saber Se o Patrick ainda pode Deixar o clube A tendência é que agora Aqueles que ficaram Permaneçam com exceção Do Orejuela São Paulo segue buscando o clube Para o lateral direito Colômbia Já que o vídeo fala muito De saídas Das saídas Que ocorreram Mas Acho que poderão ocorrer Tem mais uma também Que saiu Em diversos blogs Ontem na internet Portais e tudo mais Que é do Natan Natan Lateral direito promissor Forte e tal Eu gostava dele Na Copa São Paulo Só jogou uma vez Pelo profissional Ele foi empressado Para Curitiba E o Curitiba Tem interesse em comprar O jogador E a multa O valor é ser pago De apenas 1 milhão de dólares 5 milhão de reais Por 5% do jogador E o Curitiba Pelo jeito Vai optar Pela intenção de compra Lembrando também Que o Vasco Também está jogando O jogador Caso o Curitiba Não paga Não paga esse valor Quer dizer Só para o seguinte Fazendo muito fácil De jogadores Como o Natan Acho uma perda grande Mas Ao que parece O negócio Começa a se encaminhar E deve terminar Com a venda do jogador Ou para o Curitiba Ou para o Vasco O mais provável Para o Curitiba Clube no qual Ele joga Seu contrato termina em abril Então tem mais ou menos Até esse período Para o Curitiba Fazer sua opção De compra Então assim Mais um Mais um E aí eu não vi não Mas Thiago Couto também Então assim São Paulo está se fazendo De um caminhão Aí o Nicola No fim do vídeo Pergunta Será que o Patrick Ainda pode sair? Será que ele dá Os 21 milhões de reais? Não duvido nada não Para ser sincero Não duvido mesmo Se tem dinheiro A meta de venda É a mesma que o ano passado Dificilmente vai conseguir bater Só bateu Porque o Antônio Foi vendido Para o Manchester United Então assim Você tem Diversas questões E agora Precisa contratar Porque Não é que você Desfaz de uma porção De zagueiro São Paulo está tentando Contratar o Alan Franco Está tentando Contratar o Deide O Marcos Paulo Mas o Alan Franco Na questão É Da seguinte Pagamento Casas Bahia Parcial ao pagamento Em 3 anos E o Clube Norte-Americano Não Que é o pagamento direto Assim É o mesmo caso Do Mendes Também São Paulo pagaria Um valor para Ajuizar a negociação O Mendes Tudo bem que está Em fim de contrato Mas já para garantir O jogador São Paulo quer dividir isso Em um período maior de tempo O clube americano Que é o pagamento à vista Essa é a questão De ambos os jogadores Aí você se pergunta Mas vão ter 8 estrangeiros Sim Na verdade Vão ter 7 Ainda vai ficar acima dos 5 Porque o Arboeira Deve entrar Com pedido de naturalização Mas quem entra Com pedido de naturalização Ele deixa de contar Como estrangeiro Então assim Uma boa notícia Ainda assim Dois ficarão sempre Sem ser relacionados Complicado Acho que o desabafo Do Pascoal Que eu suspeito Muitas vezes Que é São Paulino Para ser sincero Que ele pega bem pesado Com o São Paulo Correto Simples assim Tanto com relação Às contratações Com relação às saídas Que eu concordo plenamente Só a grande maioria Dos jogadores que saíram Eram reservas E que não agregavam Aí você pode falar Mais do Luizão Que era uma promessa Mas foi-se Como outras foram Como Marquinhos Para o Arsenal E aí eu faria Uma lista para vocês De situações Como essa recente Mas A mim são jogadores Que não vão fazer falta Acho que o Miranda Poderia ficar mais um ano Para ser sincero Mas os demais É você economiza Economiza bem E os que estão vindo Também não vêm Para receber ganhos de salários Por exemplo O Rafael Alonfranco Ganha menos de 300 mil reais Nos Estados Unidos Então eu não viria Para ganhar um super salário Então é isso Então o São Paulo Se movimentou No mercado da bola Esperava-se mesmo Que saiam mais jogadores Até porque Foi muito falado Ao final do ano Que o São Paulo Ia entrar numa questão Mais De prioridade A nível financeiro De você trabalhar Com salários Menores Nada de super salários Outros dizem também Que o São Paulo Tentando abrir a folha Para o Lucas No meio do ano Que seria maravilhoso Grande jogador Você poderia vir Investir até A camisa 10 E o Rogério Ceni Continua lá O seu trabalho Insatisfeito com a saída Do Leão O Jair Ceni Gosta de reclamar Sempre gostou Sempre foi assim Agora Também não acha Que ele esteja Tão insatisfeito Assim Aí isso que ele colocou Está sendo respeitado Está sendo contratado Agora ele tem que colocar Os jogadores para jogar Também Andre Anderson Pode botar Alguns nomes aí Que ele indicou E nem voltou para jogar Não adianta Chegar na primeira Coritiba Na primeira derrota Em parte Ficar reclamando Com certeza ele vai colocar A questão financeira Sempre Vai se defender Mas Ele sabe onde ele se meteu Então é isso pessoal Se você quer ficar ligado Nas últimas Nas notícias Nas novidades São Paulo Futebol Clube Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho Para notificações E se puder nesse vídeo Deixa aquele like Zando ok Saudações Secadores Uma ótima quinta-feira a todos E valeu pessoal Quer aprender a ter resultados Como esse na internet Sem precisar aparecer Em vídeos no Youtube Então clica no botão Aqui embaixo Faz a sua inscrição No meu treinamento Ranqueamento de vídeos no Youtube O pulo do gato Que lá eu vou te ensinar Tudo o que você precisa saber Para trabalhar com o Youtube Em vídeos Antes que você nem precisa aparecer